Hoje, falta um pedaço de cada um de nós quando a gente está separado. Você não sabe o que eu sinto. O que eu sei é que o bem que a gente faz um por outro é muito maior do que qualquer diferença que a gente possa ter. Volta pra mim. Malhação, seu lugar no mundo.